Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro, está começando agora ao vivo mais uma edição do programa Conecta. Essa semana vai ser cheia de reuniões das comissões e de votações aqui na Assembleia Legislativa, mas a gente começa falando sobre algumas leis que foram sancionadas recentemente pelo governo do Estado. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está minha colega jornalista Gisiela Gindalpeaz. Boa tarde, Gisiela. Oi, boa tarde, Delu. Boa tarde a você que nos acompanha nesse início de semana aqui bastante movimentado no Parlamento catarinense. Então, como eu estava falando, né, Gisiela, a gente teve algumas leis que foram aprovadas aqui no Parlamento e que foram sancionadas recentemente pelo governo do Estado. E uma delas fala da concessão do título de cidadão catarinense aqui em Santa Catarina. Na verdade, essa nova lei, ela veda a concessão do título para pessoas que estão inelegíveis, é isso, né? É isso mesmo, Deluana. Esse projeto foi apresentado aqui no Parlamento catarinense pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo. Foi aprovado em plenário e a novidade agora é que saiu na última semana a sanção do governador do Estado dessa lei que proíbe, então, a entrega, né, do título de cidadão catarinense a pessoas que são inelegíveis, né? Essa proibição, né, fica vedada a concessão não só para o título de cidadão catarinense, mas também para outras honrarias, comendas, com decorações e homenagens, incluindo, então, o título de cidadão catarinense, né? A todas as pessoas que forem consideradas inelegíveis pela lei complementar 64 de maio de 1990. E essa vedação, essa proibição da homenagem, ela deve valer enquanto durar a ineligibilidade desse cidadão. Então, seja um critério a mais, né, antes de que seja prestada qualquer homenagem pelos órgãos do Poder Público aqui de Santa Catarina, lei sancionada, foi sancionada na última semana e já está em vigor aqui em Santa Catarina a partir da publicação. E se ali outra lei que também foi sancionada fala do teste do pezinho, na verdade, ela torna compulsória, né, obrigatória que as autoridades sejam informadas quando der algum problema no teste do pezinho, né, quando a criança apresentar alguma doença, é isso, né? É isso mesmo, Delu, esse projeto, essa iniciativa foi apresentada com o objetivo de detectar o quanto antes, né, possíveis problemas de saúde nos bebês e facilitar, além do diagnóstico precoce, facilitar o tratamento dessas doenças, né? Então, essa proposta apresentada pelo deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, foi aprovada aqui na Assembleia, também foi sancionada e prevê isso, que assim que as autoridades médicas detectarem alguma alteração nesse teste do pezinho, que façam essa notificação compulsória para que os pais possam providenciar o tratamento o quanto antes a esses bebês, né? Essa lei também prevê que quando o bebê não realizar o teste do pezinho ou quando ele demorar a fazer uma consulta, depois que seja detectada alguma alteração, que seja realizada a busca ativa desses recém-nascidos, com esse objetivo maior, então, né, Delu, de fazer com que esses bebês traquem o quanto antes esses problemas, evitando sequelas, problemas mais graves futuramente, né? A gente ativa aquele momento em que as autoridades, né, o poder público procura as famílias para que elas possam, então, iniciar o tratamento, né, Gisele? Exatamente. E todas essas duas leis, novas leis que a gente tem aqui em Santa Catarina, já foram abordadas nas redes sociais do Parlamento, e é com o pessoal das nossas redes sociais que a gente conversa agora para saber quais as novidades. Quem está com a gente hoje é o Lucas Diniz. Lucas, boa tarde. Opa, boa tarde. Olá, Deluana. Oi, Gi. Olá, você que nos acompanha. Então, o nosso quadro e deputado na rede de hoje fica com o deputado Laércio Schuster. O deputado Laércio Schuster fez uma postagem nas redes sociais dele, um vídeo, né, sobre uma visita que ele fez à estação ferroviária em Correia Pinto. Onde as pessoas, muitas pessoas lá, vivem com o problema da falta de água, né? Então, é um problema muito grave, hein, viver sem água, né? E eu convido você a ver esse vídeo. É um vídeo bem interessante. E o deputado prevê aí um investimento de até 140 mil reais para fazer um poço artesiano aí que resolveria, né, daria um fornecimento permanente de água para essas pessoas. Se você quiser conhecer o trabalho do deputado Laércio Schuster, o Instagram dele é arroba deputado Laércio. Já o nosso destaque vai ficar aí para o empalto sobre uma lei que assegura que doentes renais tenham os mesmos direitos das pessoas com deficiência. É um projeto de lei que virou lei e muito, muito necessário. Então, é um equipar as pessoas, os doentes renais crônicos, com as pessoas com deficiência, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, entra lá no nosso Instagram e deixe a sua opinião. Arroba Assembleia SC. De volta com você, Delu. Obrigada, Lucas. Falamos então com o Lucas Diniz, trazendo aí as novidades das redes sociais do Parlamento. E agora, né, GCL, a gente vai falar um pouco sobre como que vai ser essa semana aqui no Parlamento, porque é uma semana onde estão previstas muitas discussões de projetos e muitas votações também. Isso mesmo, Delu. A última semana de atividades na Assembleia Legislativa sempre é bastante movimentada, né? A gente tem um volume alto de projetos a serem analisados e é por isso que os deputados fazem todo esse esforço com a realização de reuniões simultâneas, reuniões extraordinárias, reuniões conjuntas, com o objetivo de dar celeridade na análise dessas propostas e, ao mesmo tempo, garantir que esses projetos sejam analisados com todo o critério, com toda a cautela e responsabilidade, né, Delu? Então, somente no dia de hoje, a gente vai ter seis reuniões na parte da tarde, duas delas conjuntas, além de reuniões ordinárias de comissões e duas reuniões extraordinárias também. Há previsão de que até a quarta-feira, até a sessão de quarta-feira, os deputados votem, além de todos os projetos que estão na pauta, a proposta da Lei Orçamentária Anual, a LOA, como já ocorre tradicionalmente, né, todo final de ano, a votação da LOA para o ano seguinte. E, em virtude desse grande aumento na demanda, essas votações, principalmente na sessão de amanhã, vão ser antecipadas para o início, às duas horas da tarde. Ou seja, exatamente, tradicionalmente, a ordem do dia é realizada a partir das quatro horas da tarde, né, depois das manifestações dos deputados em tribuna. Então, em virtude dessa alta demanda, a partir de amanhã, na sessão de amanhã, a votação, então, inicia às duas horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia e com cobertura aí de todos os nossos veículos, né? Gisele, como você estava falando, só na tarde de hoje, então, vão ser várias reuniões e uma começa daqui a pouquinho, a uma e meia da tarde, que é uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças, tem vários projetos em pauta, mas um deles é de autoria do Governo do Estado e institui aqui em Santa Catarina a Bolsa Atleta. Eles têm uma previsão de mais de 8 milhões de reais de investimento nessas bolsas por ano e as bolsas ainda variam de valor, né, conforme o atleta, né, se ele está ainda estudante de ensino médio ou se é atleta olímpico, daí recebe uma bolsa de maior valor, né, como é que vai funcionar isso? Exatamente, essa bolsa, ela vai contemplar, então, atletas e para-atletas praticantes do esporte educacional e que comprovem estar matriculados e frequentando as aulas nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina, incluindo também os estudantes do ensino superior. Então, todos os atletas e estudantes que estejam matriculados e que se enquadrem nessas condições vão ter o direito a esse auxílio do Governo do Estado, né, lógico, é um projeto que está em análise, um dos projetos que a gente destaca, né, dessa reunião que vai haver extraordinária da Comissão de Finanças. Então, aqui, esse projeto fixa os critérios, né, para os estudantes e atletas que terão direito e também estabelece o valor que, como a Deluana falou, é cerca de 8,5 milhões de investimentos do Poder Executivo, né, nesse projeto, nesse auxílio aí para os atletas catarinenses para incentivá-los, né, a participação aqui no esporte. Lembrando que esse é um dos projetos que vai estar na pauta, então, dessa reunião extraordinária da Comissão de Finanças que inicia a 1h30 da tarde com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia. Isso, esse projeto, então, de autoria do Governo do Estado estava com vistas coletivas para todos os deputados, retorna hoje, então, para essa discussão e votação. Um outro projeto que também deve ser analisado hoje, nessa mesma reunião extraordinária da Comissão de Finanças, e estava com a deputada Carminati, né, deputada Luciana Carminati do Partido dos Trabalhadores, que deve devolver a vista, fala do programa de habitação popular Nova Casa, também é um projeto de autoria do Governo do Estado. Mais um projeto do Executivo, né, com foco aí na assistência às famílias de baixa renda. Esse projeto estará, então, em análise na Comissão de Finanças, que se reúne extraordinariamente no dia de hoje. E ele institui, então, o programa de habitação popular Nova Casa, criando um fundo de habitação popular aqui em Santa Catarina. Basicamente, o que esse projeto prevê? Ele reestrutura o programa Nova Casa, que já existe, direcionando-o para programas habitacionais de interesse social, voltados, então, às famílias de baixa renda. O projeto também prevê que a coordenação das ações e a execução desse programa será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E o objetivo desse projeto, então, é atender as famílias cuja renda mensal não ultrapasse os R$ 4.650,00, e priorizando ainda as famílias que estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que se apresentem em estado de pobreza ou extrema pobreza. Interessante ressaltar, Danu, que na justificativa desse projeto, a Secretaria de Desenvolvimento Social ressalta que, conforme os dados do Cadastro Único, cerca de 8.900 famílias aqui de Santa Catarina vivem em condições de moradia inadequada, ou seja, sem banheiro, com piso de terra e paredes de taipa ou palha. Olha só, ainda existe um número grande de famílias nessa situação, então, vem esse projeto aí também, nesse sentido de dar um amparo, de dar um auxílio a essas famílias que vivem na extrema pobreza. Esses projetos, então, que a gente falou, vão ser discutidos agora nessa reunião extraordinária da Comissão de Finanças que começa a 1h30 e depois disso, às 21h15, a gente vai ter uma reunião conjunta das Comissões de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público. E um dos projetos que vai estar em discussão também é de autoria do Governo do Estado e fala de internet no campo. Na verdade, o objetivo desse projeto é permitir que os municípios utilizem a rede de energia elétrica para distribuição de internet sem ter que ficar pagando taxas elevadas, né, Gisele? É isso mesmo. Esse projeto propõe uma parceria, ou seja, as distribuidoras de energia, elas cedem as estruturas, os postes, para que passe o cabeamento de internet e, em troca, essas empresas, distribuidoras têm acesso também gratuito à internet para a execução de suas atividades. E esse projeto vem bem no sentido de levar a inclusão digital no campo, né? A gente vem desse período de pandemia onde foi muito necessária a internet, principalmente para os estudantes que precisavam ir às aulas, né? Não tinha como frequentar as aulas, mas precisavam do acesso à internet. E também como um incentivo à permanência do jovem no campo também, né? Porque a gente vê que é cada vez mais a necessidade dessa inclusão digital faz com que os jovens saiam do campo, né? Então, o objetivo agora é fazer esse movimento inverso, dar toda a infraestrutura necessária para que eles permaneçam no campo e com todos os incentivos aí do poder público, né? Sim, exatamente, Gisele. E depois dessa reunião, a gente tem uma outra reunião conjunta que é da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho, que começa às 15 horas e um dos assuntos que vai ser debatido é um programa sobre distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda. A gente já viu que ao longo desse ano alguns projetos de autoria dos deputados tramitaram aqui na casa, mais ou menos nesse sentido também, né, Gisele? Mas esse projeto que está tramitando, que vai ser discutido nessa reunião de hoje, dessa comissão conjunta, é de autoria do Governo do Estado. Exatamente, o projeto do Executivo prevê essa distribuição gratuita de absorventes higiênicos, as estudantes, né? Seriam contempladas nesse projeto as estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e além dessa distribuição gratuita, esse projeto também prevê ações de conscientização sobre a menstruação a fim de trazer para que ela seja encarada como um processo natural mesmo, né, do corpo feminino, né? Então, esse projeto prevê a distribuição, essas ações de conscientização e será também deliberado, né, previsão de que seja deliberado nessa tarde, então, nessa reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho, que também tem na pauta uma série de projetos relacionados às carreiras de vários servidores aí, servidores públicos de Santa Catarina. Gisele, quase uma e meia já, daqui a pouquinho vai começar, então, essa reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Vamos rapidinho, então, falar sobre a agenda dessa semana? Vamos falar da agenda de segunda-feira e de terça-feira, né, que é bastante movimentada. Então, agora, logo mais, a uma e meia, a gente tem a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, também a uma e meia, a reunião da Comissão de Relacionamento Institucional, às duas da tarde, Comissão de Pesca, às duas e quinze, Comissão de Finanças e de Trabalho, às duas e quarenta e cinco, quinze para as três, reunião da Comissão de Trabalho e às três horas da tarde, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. Para terça-feira, Adelou, as atividades começam às nove horas da manhã, com a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, às dez horas, Comissão de Constituição e Justiça, dez e meia, Comissão de Finanças e Trabalho, onze e meia, conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Agricultura e Turismo, quinze para as duas, reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, e às duas horas, previsão da realização da sessão ordinária, já com a votação dos principais projetos. Adelou, só para, antes de finalizar, com relação às próximas atividades, agora, a uma e meia, a Comissão de Relacionamento Institucional tem transmissão pela Live 2, e na Live 1, haverá transmissão da Extraordinária de Finanças. Então, vocês que desejam acompanhar pelo nosso canal no YouTube, dá para acompanhar simultaneamente essas duas comissões, Relacionamento Institucional, Canal 2, e Canal 1, a Extraordinária de Finanças. Conforme o interesse do cidadão, né? Lembrando, então, que o canal da Assembleia Legislativa no YouTube é o Assembleia SC, e, além disso, a gente também tem as transmissões ao vivo aqui pelo canal da TVA, e a nossa equipe de reportagem sempre acompanhando tudo e fazendo as reportagens. Uma boa tarde para vocês, sigam com a gente.